A entrada do vídeo vai ser com duas figurinhas especiais, vem comigo! Ô papai, é chão, papai! Se inscreve no canal! Aqui é pau, papai! E ative o sininho... Pode assistir até o final, papai! E ative o sininho... Chama! E ative o sininho de notificações! Ha ha ha! Vem comigo, papai! Fala, meus amigos, Bruno Senna, do Número Quadro do Ciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! O papai tá de volta! Bruno Senna, cadê teu quadriciclo? Meu quadriciclo já foi enviado de São Paulo, o Segway Snarley 570, tá chegando aí na semana que vem, ele chega, mas enquanto ele não chega, vamos embora de rondinha, vou fazer a trilha aqui com este quadriciclo, vai levar pau! Gostaria de agradecer aqui também ao pessoal da KM Motos, que mandou pra mim esta luva aqui da ASW, muito obrigado, pessoal, da KM Motos, vou deixar o contato aqui embaixo, pra você também entrar em contato com eles, tem luvas e tudo de equipamento aí pra você! Vem comigo, turma do Quadriciclo, meu canal do Brasil, é pau, papai! É pau, papai! Ai, ai, ai! É pau, papai! Ha ha ha! Bora sim, bora, papai! Tô de rondinha aqui, viu? Trilha de mapeamento no rondinha aqui, caceteiro! Um bom e velho rondinha no meio da trilha, pra você, seguidor aí, tava com saudade, um dia especial, vamos de ronda, enquanto meu cego aí não chega, e vamos embora pra trilha! Começar logo a brincadeira aqui! Tem! Ha ha! Chama, pai! Bora! Pode estar ali! Ai! Bora! Uma dica aí pra você que tem ronda, né? O ronda, ele não tem direção elétrica, qual é a ideia? Você tem que estar com a mão livre, totalmente livre aqui, eu só tô com a mão no acelerador aqui, mas você não agarra aqui, e fica brigando com o Quadriciclo, entendeu? Então você simplesmente apoia a mão aqui no ronda, e vai acelerando aqui, ó, e o guidão, ele vai tremendo, e você vai segurando só com a parte interna da mão aqui, ó, aqui, ó, com o Quadriciclo assim, ó, então assim você acaba pilotando muito mais tranquilo com o seu Quadriciclo Honda, ou qualquer Quadriciclo que não tenha direção elétrica, por exemplo, o CFMoto, mais antigo, e outros Quadriciclos, você simplesmente apoia a mão aqui, e vai, aqui, ó, guiando o Quadriciclo, sem brigar com o guidão, tá? Tamo aqui de rondinha, esperando o meu Quadriciclo chegar ainda, e a gente fazendo esse vídeo bacana aí, mapeamento de trilha, dale, chama, chama, aí sim, é, chama, papai, eu tô aqui no rondinha, emprestado de Danilo, aí Danilo, oi bicho, o que é isso aí, ó, vai, eu tô numa dúvida grande aqui, ou é muita desconfiança das mulheres e da gente, ou é muita tesão estar com a gente na trilha pra andar numa garupa do rondinha, ele fica pra aqui moído, só tem que pegar o carro lá, o negócio vai confortável, eu tô aqui, você nem chega lá não, ei, esse rondinha aqui é dele, né Danilo, dito, mano, obrigado por emprestar, eu tô gravando o vídeo aqui, mas, vamos embora, vamos ver o que que rola aí, é, é, pá no rondinha, papai, espera, turma ali, espera, turma, chama, chama, vamos embora, e é assim que se faz o mapeamento de trilha, e é assim que se faz o mapeamento de trilha, entendeu, é, vai buscar alternativas, pra, o melhor, passeio possível, juntando uma turma boa, vamos nessa, papai, enquanto não chega meu cego, hein, estou aqui de rondinha, botando pressão, que coisa linda, paisagem linda, aí, aí, ó, aí, ó, sim, agora, aí, tá certo, trecho top, aí, sim, isso molhado, deve ser o ouro, caramba, velho, que massa, palpins, isso aqui é o que, acho que é um condomínio, nossa, velho, chegamos aqui em Serra Negra, reparei ali, os quadriciclos de passeio, do meu amigo Alberto, do meu amigo Pilate, tá aí, a galera tudo passeando aqui, que lugar massa, velho, se liga aí, nessa imagem de droga, e aí Vamos seguindo na trilha, papai Descidinha top aqui, viu? Oi, se chovendo Mapeamento de trilha é assim, hein, pai Olha aí, ó Caminho estreito Aqui já não passa o TV Aqui também tá no lugar estreito, meu amigo O Sefoss já ficou ali de duas rodas Ali tá preso, viu? A turma já vai voltar, aqui não passa não Aqui, mapeamento de trilha é isso Vê se passa Se não passar, volta e vai achando um caminho alternativo Isso sim é um mapeamento de trilha top Vamos por tudo Pode vir, pode vir, venha Venha, venha, venha Passou, papai Aí errou nada É pau, babai, chama, babai Aqui tá descendo de primeiro Primeiro pneu travado do rondinho, ó Vai travando tudo Ó, tecida de qualidade Ó, tá de primeira aqui Freio motor dando na canela, papai Aí sim Fala, meus amigos Estamos chegando ao fim aqui da trilha Chegamos em Serra Negra O objetivo era fazer o mapeamento completo da trilha Pra um evento que vai acontecer daqui a um mês Trilha muito top Vocês viram aqui o rondinho botando pra torar Muito obrigado ao pessoal aí Que tava junto comigo Obrigado a Danilo que cedeu o quadriciclo pra mim Voltei as auras aí com o rondinho Pegou em bomba Pegou em bomba, meu amigo Fui aqui na garupa, tô com a coluna quebrada Ele tava falando que não entende por que as esposas Querem ter assim Como é, como é Elas ainda insistem em vir numa garupa de um rondão, meu amigo É muito amor, viu É isso aí, pessoal Tamo junto misturado Aqui os mascotes Cadê? Ronaldinho aqui, ó Ó, papai Quase que ele ia acabar botando pra trás, viu? Chama Vinícius aqui, ó É, chama, papai Os blogueirinhos aqui da Turma do Quadriciclo Turma do Quadriciclo O maior canal de quadriciclo do Brasil É muita pressão, papai Se inscreve aqui no canal Me ajuda a bater sem inscrito Vem comigo, é Show! Segue o mundo aqui, ó Segue ele aqui Que vocês vão ver muitos vídeos Deu para lá, filho do fio Chama na pressão, papai Ha, ha, ha A-ha, ha, ha, ha